Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bande Entrevista. Neste mês de abril, dia 21, Brasília completa 64 anos. A história da cidade chama atenção, foi planejada e construída em 4 anos. Mas quais os impactos da construção de Brasília para o Brasil? O que significou a transferência da capital do país para cá? Bem, sobre esses e vários outros assuntos, a gente conhece agora com o historiador da UNB, Antônio Barbosa. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, professor? Eu que agradeço. Maravilha. Então, a gente fala sobre a nossa querida cidade, né? E aí, eu já começo te perguntando, o que significou realmente a construção de Brasília para o Brasil? A construção de Brasília vai significar um momento de mudança muito profunda no modo de ser do próprio país. E, nesse sentido, a gente tem que lembrar do presidente Juscelino Kubitschek, que tinha tido uma experiência exitosa como prefeito de Belo Horizonte. E, nesse caso, ele foi responsável pelo pontapé inicial para a moderna arquitetura brasileira, com o complexo da Pampulha. E foi muito feliz como governador do Estado. E, nesse sentido, um detalhe que me parece importante para a gente entender o significado da construção de Brasília. O Estado de Minas Gerais, extremamente conservador, cuja economia era marcada pela agricultura e pela pecuária, vai sofrer um impacto muito grande no governo JK. Ele vai estabelecer um binômio, energia e transporte, e dá o pontapé inicial para o processo de industrialização do Estado de Minas. Inclusive, com um aporte muito grande na geração de energia para o Estado. É com isso que ele chega à presidência. E esse é o dado mais importante. Juscelino foi o primeiro candidato à presidência da República na história do Brasil, que, na campanha eleitoral, apresentou um plano de governo, um projeto de governo. É o famoso plano de metas, onde não estava Brasília. Até que aconteceu um fato pitoresco. Um comício, numa época em que a campanha eleitoral era basicamente feita por meio de comícios, no contato direto do candidato com o povo, em que o rádio e a televisão tinham uma participação muito modesta. Juscelino estava num comício no interior de Goiás, me parece que já está aí, falando para aquela plateia, quando, de repente, um popular, que acabou se tornando uma figura folclórica, o Toniquinho, levantou o dedo e disse, senhor Juscelino, se o senhor vencer a eleição, o senhor garante que vai transferir a capital brasileira para o Planalto Central? E naquele momento, num palanque perante eleitores, Juscelino assumiu esse compromisso. Eu diria mais ainda, Brasília acabou sendo a síntese do plano de metas dele. E uma síntese que, na verdade, traz consigo um simbolismo muito grande. Vamos observar o seguinte, Juscelino, embora fosse político de um partido extremamente conservador, que era o Partido Social Democrático, o PSD, ele era em si uma pessoa comprometida e compromissada com o futuro, não com o passado. E ele vai injetar na sociedade brasileira, nos seus cinco anos de governo, aquilo que talvez seja a sua característica essencial, o otimismo, a esperança. Não por acaso, Brasília, pela imprensa da época, quando ela foi inaugurada em 1960, foi denominada a capital da esperança. Juscelino representou exatamente isso. Ele dá uma indice... O hino de Brasília fala isso, inclusive, né? É verdade, ele dá uma injeção de otimismo no país, ele empurra o povo brasileiro a acreditar nas suas potencialidades. E ele deu sorte com algumas coisas. Por exemplo, em 1958, ele estava na metade do mandato, e em 1962, ele já não era mais presidente, o Brasil foi, por duas vezes consecutivas, campeão mundial de futebol. Em 1958, na Suécia, em 1962, no Chile. Com essas duas vitórias, de certa maneira, o povo brasileiro colocou para escanteio aquela máxima do Nelson Rodrigues, segundo a qual nós, como povo, padecíamos de um complexo de vira-lata. Ou seja, nós nos achávamos os últimos do planeta, incapazes de tudo, pois Juscelino empurrou o Brasil para frente. Repare, junto com a nova capital, não por acaso conhecida pela sigla Nova Cap, nós tivemos a bossa nova na música, nós tivemos o cinema novo. Enfim, há uma transformação modernizadora para o país. E eu acho que Brasília representou isso. Brasília sintetizou tudo isso. E sintetizou de uma forma que não tem igual no mundo. Não por acaso, é o único complexo histórico contemporâneo, portanto, do século XX, que foi reconhecida pela Unesco como patrimônio da humanidade. Existem, pelo menos, três aspectos que caracterizam a importância de Brasília, até para a história do país. Um é óbvio, é o urbanismo. Não há cidade igual à Brasília. Nesse caso, o projeto de Lúcio Costa é absolutamente inovador. O segundo aspecto é o arquitetônico. O que Brasília tem em termos de arquitetura é algo que o mundo até então não conhecia. E há um terceiro aspecto, e talvez esse seja o mais importante para a pergunta que você fez no início do programa, na apresentação dessa entrevista. O que é que Brasília representou para o Brasil? Se o telespectador se lembrar dos seus anos de escola, lá do curso primário, hoje chamado fundamental, ensino médio, vai se lembrar que durante toda a colonização do Brasil, durante todo o período imperial, no século XIX, o Brasil esteve voltado para o Oceano Atlântico, de costas para os Andes, de costas para o interior do país. Brasília vai significar o fim dessa síndrome de caranguejo, ou seja, de uma sociedade que só conseguia enxergar o litoral. Num certo sentido, JK vai recuperar um dos projetos mais importantes de Getúlio Vargas, lá nos anos 30 e 40. Vargas lançou a Marcha para o Oeste. Juscelino vai dar consistência para isso. Então, a transferência da capital do litoral para o centro-oeste é mais do que uma nova cidade, é mais do que uma moderna Brasília. É o ponto de partida para o Brasil voltar-se para dentro, voltar-se para dentro de si mesmo. Nesse sentido, a rodovia Belém-Brasília, para mim, tem um significado muito especial. Ela rasga os sertões, ela rasga a floresta, interligando o extremo norte do país com a nova capital que estava no centro. Eu acho que esse processo de interiorização é o maior significado de Brasília para a história brasileira. E eu acho que, com isso, nós definitivamente afastamos a ideia de que o Brasil era só litoral. Como diz uma música popularizada pelo Milton Nascimento, o Brasil é muito mais do que o litoral. E vai haver um processo de interiorização do desenvolvimento. Imagine, há 64 anos atrás, quando Brasília foi inaugurada, alguém podia imaginar Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, como sendo os grandes símbolos do agronegócio, que é a parte mais dinâmica da economia brasileira hoje. Eu acho que tudo isso vai ocorrer e vai se desenvolver a partir de Brasília. Maravilha! Muito bem, muito bem explicado. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rapidinho. Eu volto daqui a pouco, não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Mãe de Tevista, hoje falando sobre o impacto de Brasília na construção da história do Brasil. O nosso entrevistado é o historiador da UNB, o professor Antônio Barbosa. Professor, no primeiro bloco anteriormente, o senhor explicou aí, tão sabiamente, a importância de Brasília para o país como um todo. No entanto, hoje, passados 64 anos, a gente percebe que muitas pessoas, fora de Brasília, sobretudo, não veem Brasília com esse olhar, com esse olhar positivo. Muitos acham que Brasília se restringe ao Congresso Nacional, ao âmbito político, ao Palácio Planalto, ao Supremo Tribunal Federal. Só que a gente sabe que não, que Brasília é uma cidade como outra qualquer e tem coisas maravilhosas aqui para se fazer. Eu nasci em Brasília, então amo minha cidade. E a gente foi às ruas, ouvi um pouco dos brasilienses ou daqueles que vieram para cá e abraçaram Brasília. O que essas pessoas acham de Brasília? Vamos ver. O que Brasília significa para a senhora? Tudo de bom. Moro há muitos anos aqui, sou cearense, tenho 43 anos em Brasília. Aqui é maravilhoso. Brasília, para mim, é uma mãe. Trabalho, estou sempre na luta, né? Aqui tem um misto de pessoas, então, assim, é único, é um lugar único, assim, de diversidade, de culturas, de pessoas. É um lugar onde eu vivo a vida inteira e é um local de água boa. É um lugar que eu gosto de viver. Isso, é uma... realmente eu acho uma lua de muitas culturas, uma junta, uma capital muito forte. É paixão. É liberdade. É ter paciência, que Brasília não é uma cidade muito corrida. Ai, eu amo Brasília, eu sempre que gostei. Eu sou daqui de Brasília, eu nasci aqui, sou candanga, então, é um Brasília, eu não troco Brasília por nada. Para mim é tudo, né? Eu tenho 65, cheguei aqui em Brasília com 5 anos e, para mim, tem que comemorar mesmo, porque Brasília, para mim, criei minhas duas filhas, uma neta. Brasília é tudo, né? É uma jovem senhora. Muito bem, uma jovem senhora. E aí? Olha, eu acho que melhor do que eu poderia falar, essas entrevistas dizem tudo. Eu identifiquei algumas palavras que eu acho interessantíssimas. Uma delas é liberdade. Para aqueles que não conhecem o plano piloto de Brasília, que é a área central da cidade, ela é uma cidade-jardim, ela é profundamente arborizada e ela tem muitos espaços. E esses espaços favorecem a meditação, a reflexão, o descanso, enfim, uma certa serenidade. Algo que é muito difícil de achar em qualquer outra cidade. Inéconos de peso, então, hein? Exatamente. Agora, há um outro aspecto que me chama a atenção. É o fato de que as pessoas fora de Brasília, ou seja, no país inteiro, costumam ter uma visão absolutamente equivocada da cidade. E a identificam como uma cidade meramente político-administrativa, quando não é nada disso. Os depoimentos que nós ouvimos aqui são profundamente humanos e eles demonstram e caracterizam a forma de pensar, de agir e de viver das pessoas que estão aqui, que são iguais a todas as outras que existem no Brasília inteiro. Então, é um equívoco muito grande imaginar que Brasília possa ser resumida à sede dos poderes da República, executivo, legislativo e judiciário. Ela é muito mais do que isso. Não nos esquecendo, inclusive, que todos aqueles que exercem cargos públicos aqui na capital da República foram eleitos pelos demais brasileiros. Foram eleitos pelos outros estados, pelos outros municípios. Mas Brasília é, na verdade, uma cidade que chama a convivência. E eu vou lembrar para aqueles que não conhecem a cidade que, apesar de todos os seus problemas, existe um ponto, exatamente o ponto central do plano piloto da cidade, que é a rodoviária. A rodoviária é, certamente, o ponto mais humano de Brasília. Ali são milhares e milhares de pessoas que transitam com as suas ideias, com os seus sonhos, com os seus problemas, com as suas angústias, e tudo está representado ali naquela construção. Brasília é uma cidade como as outras, embora seja inconfundível em termos urbanísticos e em termos arquitetônicos. Verdade, a gente está vendo aí umas imagens. É uma cidade extremamente bonita, né? A arquitetura, céu aberto, né? Você não precisa ir para um museu. É um museu a céu aberto, né? E outra coisa que me chamou muita atenção, reforço tudo isso que você falou, Brasília é uma mãe para mim. Uma das nossas entrevistadas falou. E Brasília tem essa característica, né? De abraçar todo mundo, né? De receber as pessoas de braços abertos. Eu tenho para mim que não existe uma outra cidade brasileira, sobretudo uma metrópole, que consiga ser tão diversificada como Brasília. Sim. Ela recebeu, desde os candangos, isto é, desde aqueles operários que deram suor e muito esforço para erguer, num período recorde, uma cidade como esta, Brasília se acostumou a receber gente de todas as partes do Brasil. Tanto que se criou aqui até uma espécie de sotaque diferente, que é uma mistura do nortista, do nordestino, do pessoal do sul, do sudeste, está tudo concentrado aqui em Brasília. Eu acho que essa cidade acabou se transformando numa espécie de caleidoscópio do que somos nós. Aqui tem Minas, aqui tem Nordeste, aqui tem Centro-Oeste, tem Sul, tem o Norte, está tudo aqui. Eu acho que isso, essa diversidade, é talvez a maior riqueza da cidade. Uma riqueza que se nivela ao padrão urbanístico, à arquitetura. Muito bem. É isso mesmo. Você está traduzindo muito bem. Eu, como brasileiro, você consegue traduzir exatamente o meu sentimento e, assim, ainda hoje eu reforço isso, as pessoas desconhecem, e a ignorância é uma coisa muito ruim para todos nós, quando você ignora algo. Então, você tem uma ideia pré-concebida do que seja algo. E quando você está aqui em Brasília mesmo, quando você mora em Brasília, você percebe que é tudo diferente, como você falou. Você passando ali pelo Eixão, as ruas largas, então, assim, você não tem muito trânsito, sobretudo em comparação a grandes cidades. As coisas são organizadas, porque foi muito bem planejada, né? Aí, é claro que a gente está falando de Brasília, é claro que hoje em dia, né? Tudo ampliou o Distrito Federal, claro que tem outras características, mas a gente está falando especificamente de Brasília, até porque é a cidade que está comemorando 64 anos. E é uma cidade diferenciada no sentido também da qualidade de vida. Exatamente. Eu tenho para mim que não há outra metrópole no Brasil que consiga oferecer aos seus habitantes esta paz, essa serenidade, essa ausência de maiores atropelos. É bastante comum, por exemplo, o que não ocorre em São Paulo, no Rio, no Belo Horizonte, a pessoa trabalhar durante o dia e ter a possibilidade de ir em casa na hora do almoço. Isso é absolutamente incomum. Agora, existem aspectos problemáticos? Claro que sim. São 64 anos de história. E 64 anos não são 64 minutos, não são 64 dias. Muita coisa se transformou. Mas Brasília tem conseguido, especialmente no que se refere ao plano piloto, tem conseguido preservar as suas características essenciais. Mas ela não foi capaz de impedir que no seu entorno, isto é, no seu redor, se multiplicassem aquelas mazelas que caracterizam o Brasil desde o início da colonização. Num certo sentido, quando a gente fala das áreas periféricas do Distrito Federal e das áreas próximas do Estado de Goiás, por exemplo, aconteceu com a nova capital algo parecido com o Rio de Janeiro, que gerou uma baixada fluminense com todos aqueles problemas de violência, de criminalidade que a gente conhece. Então, Brasília não foi capaz de harmonizar as desigualdades sociais, mas também seria pedir demais que uma cidade assumisse essa responsabilidade que, na verdade, é do país inteiro e não só dela. Sim. Maravilha. É isso. E agora a gente faz mais um breve intervalo. Volta daqui a pouco, não sabe aí, a gente espera. Estamos de volta com o Bande Entrevista, hoje falando sobre os impactos de Brasília na construção da história do Brasil e sobre a cidade que comemora 64 anos. O nosso entrevistado é o historiador da UNB, professor Antônio Barbosa. Professor, nós falávamos aqui muito sobre as coisas positivas de Brasília, o que ela... inclusive os impactos positivos que a cidade causou ao resto do país. O senhor nos trouxe essa visão muito importante. E agora eu quero saber, assim, quais são os principais desafios? A gente está com uma cidade aí que comemora 64 anos, uma jovem senhora, como nos disse ali a entrevistada. Quais os principais desafios que o senhor consegue visualizar hoje em Brasília? Eu consigo visualizar o seguinte, em primeiro lugar, Brasília tem que se preservar como tal. Ou seja, esse tipo de cidade que surgiu do nada e num espaço de tempo muito curto conseguiu construir essa grandiosidade que nós conhecemos. Isso tem que ser preservado, o espírito que norteou o planejamento de Brasília tem que ser preservado a qualquer preço. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que talvez seja um pouquinho mais subjetivo, eu tenho a impressão e que isso talvez tenha sido no íntimo, no íntimo, o desejo de JK quando ele imaginou essa cidade e quando ele a inaugurou no 21 de abril de 1960. Que Brasília consiga ser uma espécie de modelo a irradiar uma influência positiva sobre o restante do país. na área da educação, na área da saúde, na área da ciência e da tecnologia. Enfim, Brasília tem todas as condições não apenas de se satisfazer-se, ou seja, atender as suas necessidades e as suas demandas, mas ela tem condição de irradiar, de influenciar, de transferir isso para o resto do país. Eu acho que esse é o grande desafio. Agora, em relação ao Distrito Federal, e aí nós estamos falando de algo que transcende, que ultrapassa a cidade de Brasília, o plano piloto, como nós conhecemos, eu acho que há muita coisa a fazer. Porque as cidades que formam o Distrito Federal são cidades absolutamente normais, que diferem do projeto urbanístico e arquitetônico de Brasília. Mas ela tem todas as carências e todas as necessidades que todo o Brasil tem. Então, eu acho que o Distrito Federal, além de preservar o seu miolo, que é monumento mundial, ele precisa também olhar com muita atenção com aspectos fundamentais para a vida dos cidadãos que estão nessas cidades, oferecendo-lhe transporte, e esse é um dos problemas mais graves do Distrito Federal, o transporte público, oferecer uma educação de qualidade que não exclua ninguém, e oferecer um sistema de saúde que possam atender com dignidade a esse conjunto de população. São vários os desafios. Mas eu acredito que Brasília tem todas as condições de assumi-los, enfrentá-los e superá-los. É verdade. E assim, se eu não me engano, saindo uma pesquisa, eu não sei se Brasília está no topo ou está no ranking aí, ou nos primeiros lugares desse ranking, das cidades mais desiguais. Porque aqui a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem salários muito altos com relação aos funcionários públicos, e às vezes até altos demais, em comparação à realidade do restante da população. Então, você tem essa disparidade social, essa desigualdade social que reflete tão bem, como você falou, e que isso acaba, obviamente, impactando em todos nós, porque a desigualdade social, se ela não for muito bem olhada em todos os setores e sentidos que têm as suas carências, ela gera violência. Perfeitamente. Eu acho que, sob esse aspecto, nós temos que fazer uma pequena distinção. Uma é Brasília propriamente dita, o plano piloto, que apresenta uma certa homogeneidade, sem maiores atritos, sem maiores problemas. A questão essencial é o que está em torno desse plano piloto e que forma o Distrito Federal. Aí, sim, as mazelas, que são comuns ao Brasil inteiro, aparecem de forma gritante. E, no nosso caso, elas se tornam mais expressivas ainda porque se compara com o plano piloto. Exato. Então, enquanto existe uma determinada realidade altamente positiva no plano piloto, existe uma quantidade de carências marcadas pela miséria, pela desigualdade, pelos índices de criminalidade na área do Distrito Federal e do entorno. Isto é, aquelas regiões de Goiás muito próximas, muito ligadas ao Distrito Federal. Esse é o grande problema. Exato. A gente está finalizando o nosso programa. Eu queria deixar um espaço aí para que o senhor possa falar algo mais que a gente ainda não colocou aqui nesses 64 anos da nossa querida cidade. Você está há muito tempo aqui? Eu estou, eu vim para... Bem, eu conheci Brasília em 1972. Ou seja, eu era jovem e a cidade mais jovem ainda. Mas me mudei para cá em dezembro de 1978 para ser técnico do Ministério da Educação e para ser professor. Aliás, eu tenho orgulho de dizer que durante 49 anos, ou seja, quase meio século, eu atuei na sala de aula. Que coisa boa. Em todos os níveis de ensino e sempre dando aula de história. Que bacana. Eu sou muito feliz aqui. Aqui eu constituí a minha família, os meus filhos nasceram, os meus netos nasceram. Brasília me dá algo que eu chamaria, talvez, de paz de espírito. A grandiosidade, o espaço, a serenidade que a cidade me apresenta me faz uma pessoa mais feliz. Que maravilha. Muitíssimo obrigada por você dividir conosco todo esse conhecimento que você tem, toda essa sua substância, que está faltando tanto hoje em dia, as pessoas tão superficiais. Eu agradeço demais a sua participação, a sua presença aqui. Eu que agradeço muito a Band pela oportunidade de vir conversar com vocês. Foi um prazer. O Band Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia, aproveita o seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.